E aí, meu Master of Steel querido, conta pra mim, tá gostando do nosso especial? Mudar pra melhor, consertei que a dica mudava melhor, que já tava bom. Dica mudando pra melhor, que não tava muito bom. E agora um pouquinho do cenário, porque a gente vai mudar um pouquinho do nosso tempo. Eu tenho falado o tempo todo pra você que quer gerenciar obra, quer fazer projeto, que o cara não imagina a parte administrativa, não imagina a parte técnica do Steel Frame. Tenho conversado muito com você sobre empreendedorismo, sobre negócios. Mas agora eu vou pra uma parte que a grande maioria de vocês gosta. Bufufa, ninguém. Fala sério que você já não ouviu o sabor, né? Seu pai falando isso. Então, é o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber muito bem o que é lucro. Você sabe o que é lucro? Você sabe o que é lucro líquido e lucro bruto? Você sabe a diferença desses dois? Você sabe calcular isso? Eu vou te dar um recado. Se você sabe, você tá de parabéns. Não é todo mundo que sabe. Agora, se você não sabe, começa a se preocupar. Mas, antes que você vá estudar, eu vou te dar uma palhinha. Toda obra, né? Todo serviço, todo projeto, a gente mede um resultado. O que é o resultado, né? No caso de obra, a gente tem o quê? Os nossos custos diretos que a gente tem de uma obra. Custo direto é material, é mão de obra. É o custo que você tem lá, que você sabe. E você tem os seus custos indiretos. São aqueles um monte de custos que quase ninguém sabe. Que é imposto, que é descarte, que é uniforme, que é alimentação, transporte, frete. Mas, um montão de coisa que quase ninguém sabe calcular. Seu lucro bruto é o quê? Vamos supor, uma obra minha custou 100 mil. E eu tive de custo direto, material que eu comprei. E valor que eu paguei pra minha galera da montagem, menos o custo do material. Isso me gera o lucro bruto. Agora, o que é o lucro líquido? É quando eu tiro esse custo direto, né? Que é o valor de mão de obra, mais o custo de material, menos o lucro líquido. Então, a gente vai ter o valor de venda, menos o custo direto e menos o custo indireto. Deu pra entender? Eu fico meio confuso. Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. De novo, lucro bruto, valor de venda, menos custo direto. Lucro líquido, valor de venda, menos custo direto, menos custo indireto. Lucro líquido. Fechou? Então, você precisa saber essas duas diferenças. Tem muita gente que vira pra mim e fala assim, Cara, Helena, tô faturando 1 milhão por mês. Tô bombando. E eu viro pra pessoa, e aí? Qual o seu resultado? Faturamento não quer dizer nada. O quanto que a pessoa vende no mês não quer dizer nada. Tem mais. A grande maioria só sabe calcular o lucro líquido. Isso é muito importante. Você precisa ter isso na sua mente. Ainda mais você, que é um profissional, que vai ser um especialista. Você que é um técnico. Você que é um máster. Você que quer pertencer a um grupo diferenciado no mercado. Que não é aquela pessoa que é balda na obra. Que é aquela pessoa que tá com várias outras pessoas que são bons concorrentes. Tem vezes que eu falo, cara, que felicidade ter esse concorrente. Eu gosto de ter bons concorrentes. Eu não gosto de ter maus concorrentes que não sabem calcular um BDI. Eu não sabe a diferença de BDI calculado e BDI desejado. Não sabe a diferença de lucro líquido e lucro bruto. Eu preciso que você saiba essa diferença. Então, esse vídeo é pra isso. Já te dei o início. Já te dei aquela pontinha da agulha. O que você vai fazer agora? Vai sair daqui e estudar. E o que você vai fazer depois? Vai botar aqui embaixo pra mim o que você aprendeu. E vai compartilhar com as outras pessoas que são tão máster quanto você, esse conteúdo. Porque a gente aqui no canal, a gente compartilha. Nós somos um grupo, nós somos uma família. Família do mundo do Steel Frame. Você como um máster, ok? Como um especialista, como um arquiteto, como um engenheiro, como um técnico. Como um encarregado que tem mais experiência. Você que é essa pessoa, você vai vir aqui e vai deixar aqui embaixo esse comentário pra mim. Aproveita, que igual esse vídeo, a gente vai ter mais alguns outros. Por quê? Porque essa é a palinha do que eu vou dar lá no evento da Enix. Pois é. Então, se você vai estar na Enix, vai lá me assistir. E você vai ver direitinho como é que eu calculo e faço essas contas. Pra ter o quê? Pra ter um maravilhoso resultado da minha obra. Beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.